Essa é mais uma excrescência do governo Bolsonaro. Só um representante de milicianos e de patrões para fazer uma proposta indecente como essa. É impressionante. Eu vou explicar por quê. Mas olha, quem já teve Getúlio Vargas de presidente, já teve uma liderança como Leonel Brizola, Jango, o Lula, vê agora uma medida provisória que liquida com direitos dos trabalhadores igual a essa, é uma tristeza para o Brasil. Não é à toa que quem aplaude é a Confederação Nacional de Indústria. Essa está aplaudindo. Todos os outros, Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, as centrais sindicais em bloco, ninguém sequer foi consultado por isso. Ao que tudo indica, os patrões foram consultados e não tem um senão sobre a medida. Ela é perfeita para os patrões. Isso já coloca campos contraditórios. É o que nós vimos aqui no trabalho da mesa. E eu fico impressionado de ver como o presidente da Casa, Rodrigo Maia, e em especial o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, não devolveram essa medida provisória. Até porque eu estou aqui com a nota técnica do Senado. A nota técnica do Senado é a nota de número 215. Ela é vasta, ela coloca uma série de impropriedades constitucionais, legais e também de conteúdo da matéria. E num dos pontos, a nota técnica do Senado, que devia balizar a posição do presidente do Congresso, ela diz o seguinte. A medida provisória 905, barra 19, não dispõe de qualquer sinalização que justifique o cumprimento real do requisito de urgência do artigo 62 da Constituição Federal. Isso é a nota técnica do Senado. Ou seja, o presidente do Senado é o presidente do Congresso. Com a nota técnica dessa, o que ele tinha que fazer é devolver essa medida provisória. É o que dizem os técnicos do Senado que fizeram o estudo. Mas se ele achar que tem divergência com a nota técnica da Câmara, não. A nota técnica da Câmara é de número 40. E ela também vai dizer isso. Portanto, a ausência de estimativa de impacto fiscal ou de medidas compensatórias, suficientes para assegurar sua plena neutralidade fiscal acima, apontados, leva à conclusão de que não foram observadas, na edição dessa medida provisória, as normas orçamentais e financeiras aplicáveis, em especial, à lei de responsabilidade fiscal. Então, ela não tem os pressupostos legais e nem os pressupostos da lei de responsabilidade fiscal essa medida. É só mesmo Davi Alcolumbo e Rodrigo Maia se colocando como guardiões do interesse do capital e do Paulo Guedes para não devolver imediatamente essa medida provisória. Ela é uma medida provisória, como já foi dito aqui, que faz 35 alterações em dispositivos da consolidação das leis dos trabalhos. 135 alterações na CLT, 135. E mais uma série de outras leis, também, de trabalho, que são alteradas no desenvolvimento desta medida provisória. Por isso, senhor Rogério Marinho, nós temos mais de 2 mil emendas de deputados aqui. Ela não foi bem recebida na Câmara de Deputados, não, e senadores. Ela tem mais de 2 mil emendas. Eu vou fazer parte da comissão que vai fazer uma análise dessa medida provisória se até a tarde o presidente Davi Alcolumbo não tiver a consciência e fazer o que devia ser feito, mandar devolver essas crescências para o Bolsonaro e mandar um projeto de lei, se ele quer alterar, para ser discutido, respeitando o Congresso Nacional. É difícil porque Bolsonaro não respeita, mas o Davi Alcolumbo devia respeitar. Bolsonaro, que é a institucional número 5, semana passada falou de novo, elogiou os generais, os ditadores, mas isso é próprio deles mesmos de querer não respeitar o Congresso Nacional e o processo democrático. Bem, aqui já foram ditos alguns pontos. Eu queria entrar no conteúdo para não dizer que eu estou apenas bravo com o que é a medida provisória ou com o governo, mas com o conteúdo do que é colocado. Essa medida provisória acaba com o décimo terceiro e um terço de férias. Foi bem lembrado do Panamata. Ela acaba porque diz, não, vai poder pagar em 12 vezes, ora. O que o patrão vai fazer? Ele vai dar o mesmo salário e dizer que já está pagando em 12 vezes um terço de férias e um terço de férias. Acabou. Contra a Constituição. Isso aqui é um absurdo. Isso dá ao patrão simplesmente a oportunidade de não pagar 10 vezes terceiro e um terço de férias. É a volta à escravidão através de uma medida provisória, uma vergonha. Bem, reduz as multas para poder facilitar, para mandar embora. Facilita, reduz multa, manda embora mais fácil. Manda embora e vai contratar alguém sem 10 vezes terceiro e um terço de férias. Contrata alguém com desoneração para a folha das indústrias. Por isso que a CNI está tão satisfeita. Em vez de pagar 8%, vai pagar 2%. Mas o trabalhador vai continuar pagando o mesmo percentual. E quem vai custear para a Previdência esta deficiência, que foi bem lembrada, será o trabalhador desempregado, aquele que recebe o salário de desemprego e vai ser taxado com imposto de 7,5%. O desempregado, o elo mais fraco, vai pagar com o déficit da Previdência, que eles também já maltrataram os trabalhadores, liquidando praticamente com direito de aposentadoria. Além disso, os patrões vão contratar trabalhadores com adicional de periculosidade reduzido para 5%, não é isso? De 30% para 5%. Acaba com as profissões de jornalista, radialista e mais umas 15%. E, além disso, tem uma outra medida, aliás, uma PEC que está aí tramitando, que é a 108, que acaba com os conselhos profissionais. Aí acaba com uma série de outras profissões no Brasil. Então, pessoal, isso é o fim do emprego também, para quem tem mais de 55 anos, porque esse não pode ter a carteira verde e amarela. Então, esse não receberá emprego, porque nenhum patrão vai contratar pela carteira azul com os direitos e vai contratar jovens escravos para trabalhar com a série de não direitos que estão aqui colocados. Bem, ah, mas isso vai gerar emprego, poderia dizer aí os arautos desta medida provisória. Aliás, esse negócio de prometer emprego, o Rogério Marinho já prometeu e não nos pagou o emprego, nem com a reforma trabalhista anterior, nem com a reforma previdência. Então, o trabalhador, Rogério Marinho, já não engole mais essa. A única coisa que nós ganhamos foi o fim do Ministério do Trabalho e Emprego e agora o fim do trabalho, né? E o fim da Justiça do Trabalho e o fim também agora do Ministério Público do Trabalho. É isso que ele está acabando. Mas, eu pergunto, esta desoneração dos capitalistas, retirada dos direitos dos trabalhadores, está contido aqui, vai mesmo gerar emprego? Tem outras três PECs no Senado que fazem um ajuste fiscal amplo e mais a privatização das empresas. Ou seja, Paulo Guedes está apostando que fazendo todo esse enxugamento de dinheiro e de recursos, ele vai deixar aos patrões uma folga tão grande que esses bons patrões vão contratar mais gente. Patrões de alma boa. Ah, eu estou lucrando tanto que eu vou contratar mais gente. O capitalismo não funciona assim, só mesmo Paulo Guedes mal intencionado para querer vender esse peixe. É lei de oferta e procura. Se não gerar condições do Estado brasileiro fazer investimento para gerar emprego, como o Lula fez, fazendo com que o Estado faça investimento, nós temos um programa desse que o PT lançou agora, junto com os partidos da oposição, PDT, PSB e PCdoB, nós lançamos um programa de emprego, de geração de emprego, de 7 milhões de empregos. Mas o pressuposto é o investimento do Estado. Para isso você tem que taxar as grandes fortunas. Por que que ao invés de criar 7,5% para o coitado do desempregado pagar, vocês não taxam as grandes fortunas no Brasil? Não é possível que um governo de milicianos, um governo que só interessa aos patrões, faça mais esse atentado com os trabalhadores. E eu reforço que é governo de miliciano, porque é um governo que, ao mesmo tempo que tira direitos, ameaça o povo com ausência de democracia. Então nós assistimos os filhos do Bolsonaro falarem em AI-5 toda hora, o Paulo Guedes dizer que se essas medidas absurdas deles não forem aprovadas pelo Congresso Nacional, ele também tacará sobre a gente o bastão do autoritarismo do ato institucional número 5, que ele vê com normalidade. O presidente Bolsonaro diz, fala, não, isso é apenas um sonho, olha que sonho, sonho do autoritarismo. E agora, general Helene, e assim vai, ameaçando o povo com o fim da democracia. E eu fico bobo de ver no Congresso Nacional, deputados, eu não falo os do PSL, agora os da Aliança, porque nem o PSL aguenta mais o presidente, acharam, nem os do PSL, agora é só os da Aliança. Tirando esses, que fazem um arauto mesmo do autoritarismo, partidos que se dizem de centro, cair nessa onda de tirar direito do trabalhador e cair na chantagem, eu termino, presidente, do presidente da República, ele faz uma medida provisória e o presidente do Congresso não devolve essa porcaria, que não tem nada a ver de urgência, porque ele ameaça com o ato institucional número 5, se não aprovar essas porcarias dessas mudanças, que não vão gerar emprego. É isso que está acontecendo no Brasil. Eu proponho, e aqui termino, presidente, que acabando essa reunião, a gente tente ir até o Congresso. Vamos lá, vamos reunir os deputados que queiram, vamos até o presidente Davi Alcolume, antes de ele instalar essa porcaria dessa comissão, para ele devolver essa porcaria dessa medida provisória. É a única medida concreta que pode ser feita para a gente discutir sem as ameaças do governo miliciano do Bolsonaro. Muito obrigado.